Olá, tudo certinho com você? O programa que conecta você com o esporte regional está no ar, Conecta Esporte, se conecta! E hoje, pessoal, estamos aqui para falar sobre um assunto muito legal que ainda não falamos no Conecta Esporte, tiro ao prato, modalidade olímpica, esse esporte que a gente vai estar sabendo tudo com uns feras que estão aqui, logo mais a gente vai estar apresentando eles para você. Então, você que está em casa, já vai compartilhando essa live no Facebook, quer assistir a gente no YouTube também, segue a gente no Instagram também, é só procurar por Conecta Mais Web TV, em todas as redes sociais você nos encontra, segue a gente lá, compartilha, comenta que a gente vai estar lendo no decorrer do programa, esse programa que é ao vivo para você, especialmente para você, para falar dos esportes regionais que acontecem aqui na região de Nova Prata. Muito obrigado para você que está acompanhando, fica comigo até o final, o programa está imperdível. Está começando o Conecta Esporte na Conecta Mais Web TV. Se conecta! Isso aí, voltamos com o Conecta Esporte, agora sim vou apresentar para vocês os convidados que estão junto com a gente nos estúdios da Conecta Mais Web TV. O Daniel Tayarol, é Tayarol mesmo? Tayarol, isso aí. Ele que é atirador de trap americano, é isso? Tira ao prato. Isso aí. Perfeito. E o Diego Moriaga, Diego Moriaga que é atirador de percurso de caça. Compact. E compact também. Depois vamos ter que entender um pouquinho mais disso daí, né? Para mim que não entendo, para o pessoal que está em casa também que não entende muito, a gente vai estar explicando para eles. Mas e aí, tudo certo pessoal? Tudo certinho, tranquilo. Show de bola. Primeiramente, então, para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal que está em casa. O Dani já me contou que já esteve por aqui nos estúdios da Conecta Mais Web TV. Já, já, já. Já estive aí. Mas se apresenta para os telespectadores do Conecta Esporte aí também, para eles conhecerem quem é o Daniel. O Gigante, né? O Gigante, o Gigante. Isso aí. Você falar o Daniel Tayarol, ninguém conhece, né? É o Gigante ou o Daniel da DDD, né? Por quê? Perfeito. Boa noite a todos. É um prazer muito grande para nós estar aqui hoje no Conecta Esportes. Então, para mostrar um pouquinho da modalidade do tiro ao prato, tiro olímpico, que no dia de ontem aí já teve medalha para o Brasil aí. O Leonardo Lustosa, campeão mundial de força olímpica ontem. Então, já é mais uma medalha para o Brasil aí no tiro ao prato. Perfeito, que bacana. Que bacana. E o Diego aí, poderia se apresentar para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais quem é o Diego? Boa noite para vocês. Meu nome é Diego Gotardo Moriaga. Sou aqui mesmo em Nova Prata. Queria agradecer o pessoal aqui da Conecta por essa oportunidade que está dando para nós aqui, para demonstrar o nosso esporte. É uma coisa que vem crescendo a cada ano. É uma coisa que é bom para nós, é bom para o atleta, é bom para toda a cidade. E estamos aí para demonstrar. Esse bate-papo que vamos ter agora, vamos demonstrar pouco a pouco que estamos prestigiando aí, fazendo acontecer no nosso município e acontecendo aí em todo o Brasil, com certeza. Perfeito, perfeito. O tiro ao prato, que é uma modalidade olímpica, né? E que desde a primeira Olimpíada acontece o tiro ao prato e só não aconteceu em duas Olimpíadas. Então, é um esporte muito importante e que bom que aqui na nossa região a gente tem vocês aí divulgando esse esporte, falando um pouquinho sobre ele, que é muito bacana. Mas eu gostaria de saber como vocês começaram no tiro ao prato. Surgiu ao acaso, gostava de caçar, como é que aconteceu o tiro ao prato aí na vida de vocês? Como é que entrou esse esporte aí, Dani? Na verdade, o tiro iniciou, não foi nem ao prato, né? Foi na espingadinha de pressão, que tudo começou. Que na época de quando o clube fazia, não tinha o tiro ao prato, devido ao decreto do desarmamento e tal, foi iniciado com a espingadinha de pressão. Então, a gente iniciou ali porque a gente vinha de uma, tipo, não conhecia e entrou para o clube e tal e tinha a espingadinha de pressão. E daí a espingadinha de pressão foi indo e tal e até que hoje está no tiro ao prato. Tudo começou ali, né, Diego? Que bacana. Para você também, Diego? É, eu na verdade, eu já sou de uma turma que gostava de caçar, na verdade, né? E eu estava sempre atrás só para juntar coisa e tralha e acampamento e levar a espingarda para os outros e uma coisa foi puxando a outra, né? E aí o clube de Nova Prata deu oportunidade para nós começar na espingarda de pressão e foi indo, foi fazendo acontecer e com uma nova diretoria, com uma nova mentalidade, e com recursos que fomos indo atrás e buscando, se tornou as coisas mais fáceis. Hoje, conseguimos atirar, tirar o prato aí com recursos próprios, não tem incentivo de ninguém, cada um é por si e é um esporte como qualquer outro, com certeza. E é bom, é gratificante, tu busca o teu objetivo a cada momento que está lá. E tem que estar muito focado, né? Porque é muito psicológico. Foco, o cara tem que estar focado. Concentração. Foco, concentração. 95% concentração. Com certeza. Tu briga não com o teu adversário e consigo mesmo. Tu briga consigo mesmo. E tem que ser muito bom, meu irmão, e tem que ser muito bom. Dani, para quem está assistindo a gente em casa, esse pessoal que está no Facebook, até você que está nos assistindo no Facebook, pode fazer o seu comentário. Eu estou aqui acompanhando, daqui a pouco tem alguma dúvida sobre o Tiro ao Prato, comenta aí. Quer mandar um abraço para o pessoal, a gente vai estar lendo no decorrer do programa, então fica à vontade para comentar. O Dani vai estar explicando agora um pouquinho para quem não entende nada de Tiro ao Prato, estava passando aí no Facebook, na timeline, olhou aí o Conecta Mais Web TV, viu esses três caras falando, estão falando de Tiro ao Prato. O Dani vai explicar um pouquinho mais sobre esse esporte, para quem não entende, sobre os equipamentos que a gente tem aqui em cima da mesa também. Aí o Dani pode explicar um pouquinho. Então assim, o Tiro ao Prato é uma modalidade olímpica, a gente falou desde o início, né? Onde ele sai, o alvo principal é um disco, esses ali, esse principal do canto ali, que ele é o disco que é lançado, que é o alvo. Ele é lançado de uma máquina, onde tu fica a cinco postos, em diferentes posições. Então tu não sabe onde é que ele vai sair. Ele pode sair tanto para a direita, como para a esquerda, como reto, ou um pouquinho menos que é reto. Nunca vai, pode acontecer no acaso de ir para o mesmo lugar. Pode, pode sim, mas dificilmente. Tu não tem noção de onde vai. Não, não, tu não tem como adivinhar. Se tu tentar adivinhar, pode contar que é zero. Porque, tipo assim, ele vai lançar agora, ele vai lançar para cá, aí ele vai sair para cá de novo. Pode contar que ele vai lançar para cá e tu tomou zero do novo. A máquina vai sempre girando, é aleatória. A máquina é aleatória e tu não sabe onde ele vai lançar. Ela mesmo faz a leitura de onde ela quer girar. Ah, eu vou chamar rápido para ele sair do mesmo lugar. Ela vai girar e ela vai carregar automaticamente. Que distância vocês ficam no prato? Tem uma distância mais ou menos? Tem. Ela no trap, se eu não me engano, é 45 metros. De distância. Isso. Que tu atira o prato. Uns atiram um pouco antes, uns um pouco depois, mas mais ou menos é isso. Perfeito. No trap isso, né? Aham, que bacana. E esses pratos, eles são um material assim diferenciado? Sim, ele é um material que não polui o meio ambiente. Que bacana. É, tipo, ele esfarela e automaticamente com o decoreiro do tempo, ele... Na verdade, ele é uma argila, né? Certo. Que, tipo, ele estoura, né? Ele não é duro. Não é algo que vai ficar aí e vai poluir o meio ambiente. Que bacana, que bacana. Tudo pensado também, porque são muitos pratos, né? Perfeito. Tipo, numa etapa de campeonato, eles são lançados mais de 60 mil pratos. Nossa, é muita coisa. Que bom, que bom que o pessoal pensou nisso também, né? Perfeito. Que bacana. Diego, e o tiro ao prato é um esporte para qualquer pessoa ou não? Exige algo mais? Eu sei que não é um esporte também tão barato, como você disse, é necessário cada um se bancar, né? Então, é um esporte para todos, mais ou menos? Não, para todos é. Só que, na verdade, ele diferencia as pessoas que podem ou não. Certo. Sendo que essas pessoas aí, na verdade, elas têm que estar com a lei, toda ela em dia. Certo. Isso é realmente isso. O mais básico que é isso. E ir para as provas, está associado a um clube, está associado à Federação Gaúcha, de Cássio e Tiro, um dos nossos grandes incentivadores, né? Hoje, ajuda muito o clube, incentiva, são... A Federação Gaúcha deu um incentivo muito grande. Perfeito. Na época que o clube, que nem o Diego falou antes, que mudou gestões e tal, iniciou. A Federação Gaúcha foi uma que abraçou, não só Nova Prata, mas o Nosso Rio Grande do Sul em si, ela é a grande incentivadora do esporte. Que bacana. Então, eles incentivam com máquinas, tu precisa deles, eles estão sempre aí para te ajudar. E até a gente comentou, né, Dani, há tempo atrás, quando a gente decidiu de fazer essa entrevista, você me comentou que a própria Liga Gaúcha é uma das mais competitivas, né? Porque tem mais competidores do que no próprio Brasil, né? Hoje, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho, é o mais que tem atletas. Olha só. No Brasil todo, é o Campeonato Gaúcho. Se torna muito disputado, né? Se torna muito disputado. Para ter uma ideia, nós fomos participar de uma prova em Minas. Nós saímos daqui em 58 gaúchos, sendo que a prova em Minas tinha 110 atiradores. Então, mais da metade eram atiradores gaúchos. Nós estávamos quase competindo em Minas com os atiradores que eram gaúchos. Olha só. Então, você vê a nossa modalidade, que é percurso de caça e compact, né? Perfeito. E esse, para ter uma ideia, como o gaúcho, tipo, ele está bem integrado no tiro. Está acontecendo esse final de semana em Chapadão do Sul, uma etapa do Brasileiro, daí, lá. Tem mais de 15, 16 gaúchos que estão lá participando. Nós fomos numa prova no Paraguai também, que tinha mais de 10 gaúchos lá participando. Que bacana. O Brasil adora, né? Porque os gaúchos estão sempre representados. Verdade, verdade. E o gaúcho... Não tem limite de fronteira. É isso aí. E o gaúcho, ele é... Em todos os sentidos, ele é muito bem recebido em todo lugar que ele vai. É um povo que é respeitado, né? Sim, sim. Que bacana. Pelo carisma, né? Com certeza, com certeza. É um povo que, como acolhe bem, gosta de ser acolhido bem, sempre é bem acolhido. Verdade, verdade. Que bacana, que legal. E, Dani, a gente falou um pouquinho das competições agora. Vocês disputam, com certeza. Sim. Como acontecem essas competições? Aonde elas acontecem? O campeonato gaúcho, ele acontece na classificação de 12 cidades. 12 clubes. 11 clubes agora, esse ano, estão sediando provas. Certo. Então, tu tem que ficar entre os 11 para poder sediar a prova no ano seguinte. Então, elas acontecem, tipo, tem Pelota, Santa Maria, Lava Prata, Bento Gonçalves, Sarandi, Frederico, Maral, Caxias, São Leopoldo, Encantado, Vacaria. Então, essas são que estão sediando esse ano. Certo. O ano que vem pode mudar alguma coisa, porque dependendo da classificação do clube. Perfeito, perfeito. Isso, o campeonato gaúcho, né? Exato. Depois tem Brasileiro. Depois tem Brasileiro, Liga e CBTE. Que daí, tipo, vem as provas onlines, que, tipo, daí tanto vale a pontuação do campeonato gaúcho, né? Para arranquear no campeonato brasileiro. Que bacana, que legal. Bom, pessoal, você que está acompanhando essa nossa entrevista, está muito bacana, está muito legal. Pode ir fazendo o seu comentário no Facebook. Até faça aqui como o amigo Emerson Antunes, que mandou parabéns, gurizada. Bacana aí o Emerson Antunes. Muito obrigado pela audiência. Tem também a Andréa Dondoni de Conto. Parabéns, pai. É. É minha esposa. Ah, legal, bacana. Mandar um abraço. Muito obrigado. Vocês da família que estão assistindo também. A gente, muito obrigado. Vai deixando seu comentário aí. Agora a gente vai para um breve intervalo. Logo mais a gente está de volta para falar mais um pouquinho sobre esse esporte que encanta a todos. Conecta mais WebTV. Se conecta. A loja Bedim, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a loja Bedim é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A loja Bedim conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. E aí Voltamos com o Conecta Esporte. Pessoal, tenho uma notícia para vocês. Vamos sortear, vou até pegar aqui, vamos sortear. Olha só que bacana. Essa gachaça aqui vai estar sendo sorteada na nossa live hoje. Então, basta você... Não, a gente ia fazer para compartilhar, não vai fazer mais. Agora você tem que responder uma pergunta que eu só vou lançar ela na entrada do terceiro bloco. Então, você tem que ficar ligadinho, acompanhando. A gente vai lançar essa pergunta e o primeiro que responder vai estar levando essa cachaça para casa. Então, fica ligadinho que na abertura do terceiro bloco a gente vai estar lançando essa pergunta. Tem que ficar conectado aqui na Conecta Mais Web TV, senão você vai perder esse grande sorteio, tá bom? Vamos continuando com a nossa entrevista que está muito bacana. Eu quero falar com o Diego agora. Diego, qual a maior dificuldade para quem começa no Tiro ao Prato? Todo esporte tem sua dificuldade. Às vezes, a pessoa sai da zona de conforto, não é algo que ela está acostumada a fazer. Mas, no Tiro ao Prato, qual a maior dificuldade? Acho que a maior dificuldade é a tua concentração. É a busca de tu concentrar e querer fazer acontecer. Essa que é a maior dificuldade. Porque, na verdade, tu luta contigo mesmo. Certo. O teu maior adversário é você mesmo. Então, a cada dia, tu busca, busca o resultado, busca, e aí tu vê que não é o outro. Não é buscar, o cara fez 49 pratos, eu tenho que fazer 50 para conseguir ganhar dele. E é isso que te motiva, e é isso que faz, às vezes, regredir ou progredir. Somente isso. A dificuldade é você mesmo. É a concentração, é a disciplina. Só a maior dificuldade é essa. Que bacana. E eu vi que no começo vocês falaram sobre zero, é quando não atinge nenhum prato. Já aconteceu com vocês? Já, já. Acontece? Acontece. Deve desanimar um pouquinho na hora, né? Porque o cara, às vezes, treinou para fazer e não acontece. Não acontece como esperado, né? É, isso numa série de, vamos supor, de 25 pratos que são atirados, pode acontecer zero, sim. E eles acontecem e eles vêm, que nem eu disse, né? Mas ensinam, eu acredito, né? Ensino, ensinam e tu tem uma experiência, tipo, bastante levada, né? Aí que tu tem que estar preparado para tomar esse zero. Esse zero aí, com certeza, ele não pode te abalar, porque o que passou, tu não pode ficar remoendo ele. Não, ele passou, ele passou. Agora é o próximo prato, é mais 15 pratos, é mais 5, é mais 4, é mais 3, tu tem que fazer aqueles, aqueles faltantes, os restantes que estão ali. Não é pensar naquele prato lá, se tu pensar naquele prato, o próximo é zero, e o próximo é zero, e o próximo é zero. Então, tu tem que esquecer ele. E aí, tu tem que mentalizar, tu tem que estar focado no que tu tá fazendo. É isso que eu digo, não basta só a concentração no prato. Existe toda a concentração por trás, tem que estar focado, tem que lembrar dos treinos que fez e deu certo, né? Porque, que nem você falou, daqui a pouco ficar pensando naquele que errou, não acontece. É outro em seguida, é outro em seguida, pode ter certeza que sim. É outro em seguida, e no momento que tu levou um em seguida, tu já faz outro em seguida. Perfeito, é um esporte que ensina muito, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Que legal. E Dani, como são os treinos? E aonde vocês costumam treinar? Aqui em Nova Prata mesmo? No clube, no clube nosso aqui, no Cássio Pesca, os treinos acontecem nas terças-feiras, sábados, dependendo da semana de competição, na semana mesmo o pessoal treina, Então, tipo, a semana que vem tem etapa, tem prova, o pessoal vai treinar, o clube está sempre à disposição do associado, do atleta que quer participar. Hoje nós temos quatro modalidades, que tem a espingadinha de pressão, tem o trap, tem o percurso de caça, tem o compact e tem a bala. Então, são cinco modalidades no clube. Perfeito. Até eu gostaria de saber, nas modalidades de vocês, explica um pouquinho como é que funciona a modalidade que o Dani faz e a modalidade que o Diego faz. Explica um pouquinho, bem rapidinho, para o pessoal entender. Até a gente está vendo alguns vídeos aí, o pessoal está acompanhando um pouco essas imagens muito bacanas, por sinal, né, Dani? Muito legal mesmo, essas imagens aí, dá até vontade do cara aprender. É, na verdade, é aí, tipo, na modalidade do trap, tipo, elas são séries de 25 pratos que são lançados, numa prova tu atira trap 100 e trap 200. Então, é séries de 25, 25 pratos em cada casa mata que chamo. Então, tu vai dar 100 pratos em diferentes postos. Perfeito, perfeito. Não é simples, né? Não é simples. E aí, existe toda a pressão, tipo, de uma prova de gente te olhando, de gente te conversando e aí, adrenalina e aí o bicho pega. O pessoal que gosta de futebol, Dani, é um pênalti, né? É um pênalti. É um pênalti. Tem que fazer. É um pênalti. É um pênalti porque tu está ali, frente a frente, é tu e ele. O pênalti não, o pênalti está você e o goleiro, né? Exato. O goleiro pode pegar, ali não. Ali é você contra você. É, perfeito. Como o Diego comentou, né? Você contra você, sim. No compact já é quase a mesma modalidade do trap. O que muda são cinco pratos que são largados em pedanos diferentes. E aí, tu sai pratos vindo, pratos fugindo, prato entrando, direita e esquerda. Pratos obrigatórios que é da direita e esquerda e esquerda, direita. Entrando e saindo. Então, são pratos que atira aqui, atira aqui e atira aqui. Já no trap, são pratos assim, ó. Pratos que tu visualiza e atira. E aí, tu faz no compact, cinco pedanas também. E aí, cinco pratos em cada pedana. No percurso de caça, já é aleatório. Tu faz um posto aqui, tu vai a 500 metros, tem outro posto. E é a mesma simulação de uma caça. Na verdade, a simulação, tanto do percurso como do compact, são simulações de caça. Que hoje já não existem mais, né? Antigamente existia a caça, que era temporária, hoje não existem mais. E com isso veio o percurso e também o compact. E hoje tu faz simulações de bichos. Uma lebre, um... Conforme um prato diferente, né? Conforme um prato diferente, né? Aqui temos o prato de lebre, que é esse prato aqui. Que daí ele é rodado, ele não é lançado assim, né? Ele é lançado. Esse prato aqui, tu pode ver que é um prato totalmente diferente, né? Um prato que é o chandelle, chamada de chandelle. Posso pegar aqui? Sim, chamado de lebre. Esse prato, pode ver, para diferenciar, na nossa modalidade ele tem esse prato aqui, que é o prato que é lançado, que é o prato normal. Esse prato aqui, e além desse aqui eu tenho o mini, o midi, que é menor que esse também, na nossa modalidade, também é lançado. São lançados a 30, 40 metros. Para tu visualizar um prato isso aqui, quando tu vê, só um risco, né? E é bem diferente. E aí aquele, só me dá aquele ali, Diego. Esse aqui, na verdade, é o prato de trap americano e de fossa olímpica, né? E tipo, o trap e a fossa olímpica, elas estão praticamente o mesmo estilo, só com a fossa olímpica com mais máquinas aí, né? E o trap com uma máquina só que lança. Que bacana. Sabe que tem aquele, geralmente o pessoal vê alguma coisa, né? E o pessoal diz assim, ah, isso olhando parece fácil. Tira o prato, nem olhando não parece fácil. Você olha e você já sabe que é difícil. Então... É, quem tá ali fora diz, ah, é fácil. Ah, mas não sei. Eu já vi hoje, eu disse, não é fácil, não é fácil. Às vezes até tu visualiza, quando tu chega num posto, tu visualiza para tirar. Tu diz, ah, esse prato é muito fácil. E aí tu chega na tua horta, dá dois passos para frente, ele já muda totalmente o prato. E aí tu vê e diz, ah, não era assim. E aí, ali o bicho pega. Ah, e fora que nós temos o fator, o fator que é o vento, o clima. Com certeza. E isso, que isso influencia muito, porque tu pega um prato desse, ele é leve. Sim, muito leve. Eu tô com ele na mão, o pessoal de casa saber é bem leve, eu achei que fosse mais pesado. É, então, tipo, qualquer mudança de vento, qualquer coisa, ele vai tanto, ele pode baixar, como ele pode levantar, como ele pode cair de lado. Então, o fator clima é tu e ele. E tem competição que pega que ele é, que vai tá ventando, vai tá chovendo, não para a prova. Dia de prova é dia de prova. Quando nós fomos atirar agora o final de semana em Farropilha, nós chegamos lá, baixo de chuva, os nove postos embaixo de chuva, e não muda. Dia de prova é dia de prova, não tem, vai chover ou tem neblina, não vai transferir. A prova acontece e deu. Porque é igual pra todo mundo, sim. É igual pra ti, é igual pra mim, é igual pra ele. Vai ser a mesma coisa. É indiferente. Que bacana, que legal. E a gente tá falando que é difícil e tudo mais, tem atletas que nesse meio se destacam. Com certeza. No Rio Grande do Sul e no Brasil, quais são os atletas que se destacam? Vocês conhecem? Sim, hoje no trap americano, o atleta que tá destacado é o Dinho, o Gilberto Pavalak, de Maral, amigo nosso, sócio. Grande parceiro. Grande parceiro. Ele atira por Maral, é sócio do nosso clube. Já que falamos do clube, desde que ano que existe o clube? 67. Desde 67. Bacana. E aí, o Dinho é hoje o no trap, é o que tá se destacando, se destacou ano passado. Ele foi campeão gaúcho e campeão brasileiro. Tem o preto. Tem o preto de vacaria também, que faz uma bela pontuação. Tem o... Ah, tem eles nomes, né? Sim, sim. Roberto Timites. Roberto Timites é da Fossa Olímpica. Fossa Olímpica. Roberto Vieira, o Balan perdão do cano também, atira muito. Emerson Costa, o Balan gana, atirador do combate. Mas e o Daniel e o Diego, não podemos botar nessa lista aí? Pode, pode botar nessa lista aí. Olha aí, que bacana. Tem mulheres que atiram, né? Mulheres que atiram. Mas agora vão ter uma nossa representante. Compete junto ou não? Sim, sim. Compete junto. Junto, mas nas suas modalidades. Certo. Antigamente não existia isso, né? Nas primeiras modalidades, as mulheres... Nas categorias, né? Elas participavam junto, tentando a sua pontuação. Hoje em dia, não. Hoje ela já tem a sua própria modalidade, mas no próprio tiro. Antigamente, não. Junto com os homens. E aí se destacavam. Hoje em dia, não. Hoje elas competem na sua modalidade. Certo. Nós temos uma grande atiradora na nossa modalidade, que também atira. Ela atira a fossa. Atira a esquite, desculpa. Atira a esquite. Vai representar a nós, que é a Georgia Forquim. Uma grande atiradora de Porto Alegre. Vai representar a nós agora nas... Nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas também. Olha só. Uma grande atiradora. E aí vai representar a nós, o Rio Grande do Sul. Até eu dei uma olhada, né? E se eu não me engano, duas mulheres já conquistaram... Correndo com homens, conquistaram medalhas olímpicas, né? E até eu estava... Uma curiosidade, né? A primeira medalha olímpica que o Brasil conquistou foi no Tiro Prato. Foi no Tiro Prato. Olha só. Que bacana. Foi no Tiro Prato. Que legal, né? Que bom saber. E que pena que muitas vezes é um esporte que não é valorizado, né, pessoal? Um esporte que nem conhece ou nem sabe que é esporte, né? E que bom. Já agradeço vocês por estarem aqui para estar falando que o pessoal da nossa região está conhecendo. É, que nem nós estávamos falando antes nos bastidores, que tipo assim, ó... Ah, o Tiro Prato e tal, tal. Ah, o Tiro Prato movimenta muito. Cidade, nos dias de prova, movimento da cidade, movimento do comércio em si. Porque tipo assim, são 240, 250 pessoas que vêm para o município. Só atiradores, né? Só atiradores, fora as famílias. Então eles ficam sexta, sábado, domingo. Movimento tudo. Tem gente que vem na quinta-feira. Olha só. E Nova Prata é uma grande hospitalina, não, uma grande... Centralizada. Centralizada e tipo, o pessoal gosta de vir para Nova Prata. Que bom. Uma cidade acolhedora, né? Acolhedora, isso aí. Isso aí. Uma cidade acolhedora, com o pessoal... Ah, Nova Prata, Nova Prata, eu vou. Que legal. Que bom, né? Que bom ouvir isso também, né? Sim. Quer dizer que são bem tratados aqui e gostam da cidade. Gostam, gostam daqui. Gostam do comércio, gostam da comida. Isso é importante. E Dani, já que estamos falando de arma... Diego, não sei se quiserem me responder essas perguntas, se não quiserem. Vocês são a favor da posse de armas, do porte de armas? São a favor? São contra? Qual a opinião de vocês até? Para a gente falar um pouquinho, para entrar também nesse assunto, né? Já que todo mundo diz que quer fugir da política, quer fugir dos assuntos, mas a gente tem que comentar, né? Quanto mais a gente comentar... Com certeza. Com certeza. Menos eles vão fazer trapaço com a gente, o que mais a gente vai entender, né? Cara, eu sou a favor. Sou a favor do porte de armas, sou a favor da legalização e tal, porque eu acho que se o cara pode ter uma carteira de motorista, ele pode ter uma arma. Muito bom. Tu entendeu? Muito bom essa... É, porque a carteira de motorista ele tira com 18 anos. Uma arma ele só vai poder comprar com 25. Certo. Então as pessoas dizem, ah, a arma mata. Caro também mata. Perfeito. Se tu pegar uma pessoa louca, ela sai ali, ela faz um strike, ela mata 20, 30 pessoas. É verdade. Tu entendeu? Ah, uma arma... O carro é uma arma, né? Então, tipo, eu... Se tu puder ter uma... Se tu pode ter uma carteira de motorista, tu pode ter uma arma. Por que que não? Tu passa pelos mesmos... Pelos mesmos critérios que tu passa pra ter uma carteira de motorista, tu passa pra ter uma arma. Ou mais. Eu ia dizer, eu acho que até mais fácil tirar a carteira de habilitação, né? Muito mais fácil tu tirar a carteira de habilitação do que tu tirar o teu CR. Teu CR... Porque ano a ano, de 3 em 3 anos, tu é testado psicologicamente pra ver se tu pode ou não. Se tu tem aptidão pra ter uma arma ou não. Tu tem que ter regularidade num clube de tiro. Tu tem que demonstrar que tu é uma pessoa de bem. Se tu tiver um processo, qualquer coisa, qualquer coisa, tem gente, sócios nossos do clube, que perderam o CR por causa de cortar uma árvore. Nossa. Um crime ambiental, né? Um crime ambiental. Então, fazer a carteira de motorista não vai precisar disso. Não, exato. O cara pode ter processos bem piores e vai ter a carteira. Hoje, até mesmo, tu com um taco de beisebol, se tu tá no porta-malas, tu faz o maior estrago, né? É verdade. Então, é da pessoa. Quem é o maior culpado é a própria pessoa. É verdade. Ela é o que ela é. Então, não adianta dizer, pode ter o porte de arma ou não. Mas depende pra qual pessoa. Perfeito. Que bom a gente ouvir opiniões assim e com uma base por trás, né? Não é só sim ou não, porque muita gente diz, não, não, só contra, só contra, mas não tem nada pra dizer o porquê que conta, né? É, porque, tipo assim, ó, as pessoas dizem, ah, eu sou contra, eu não quero, eu acho que não pode. Mas por que que tu acha que não pode? Pois é. E aí, não tem o que dizer, né? Ah, porque não sei o quê, porque matou lá e tal. Um carro mata, um taco de beisebol mata, um pedaço de pau mata, qualquer coisa mata hoje. Verdade, verdade. Tu entende? Pega um paralipípedo e vai matar a pessoa. Sim, com certeza. Depende da pessoa, né? Tudo. Perfeito. Pessoal, com essa pergunta, a gente vai ir pro terceiro bloco, a gente vai pra um rápido intervalo, logo mais a gente volta. Então, fica ligado, na entrada do terceiro bloco, vou estar fazendo uma pergunta, a primeira pessoa que responder vai estar aí levando, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, esse vidrinho de cachaça. Se ninguém quiser, eu vou levar, tá? Se tivesse dois, dano de um, eu vou levar. Ah, beleza, então. Então, você fica ligadinho, que a gente vai pra um rápido intervalo. Antes de você ler alguns comentários aqui do pessoal, o Carlos Henrique Lago, parabéns, gigante, representa. O Aleph Lucas Machado, parabéns, sogrão, exemplo de pessoa, forte abraço, Dani, bacana. Exato, família, família toda ligada. O Júnior Buki Moriaga atira muito, o Vini Froner, parabéns, gurizada, representando bem nossa equipe, um abraço. Vinícius Severo, o Daniel Diabo da Saquara, que bacana, que bacana. A Kátia Tonela aí também tá acompanhando. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Vai acompanhando, vai deixando seu comentário. A gente vai pro rápido intervalo, logo mais a gente tá de volta. Conecta mais WebTV? Se conecta! A loja Bedim, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de trinta e dois anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a loja Bedim é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A loja Bedim conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. Isso aí, voltamos com o Conecta Esporte. Vou até aqui pedir para os meus assessores já mandar um abraço, agradecendo. O Fabiano tá aqui nas câmeras, tem o Doug, tem o Matheus junto com a gente aí e vou pedir para eles. Pessoal, fiquem ligados nos comentários que agora eu vou fazer a pergunta. A primeira pessoa que comentar aí vai tá levando essa caixa assim aqui, ó, que eu tô louco pra levar pra casa, viu? Então, por favor, errem que daí eu levo pra casa, não, brincadeira. Acertem aí, eu vou tá fazendo a pergunta agora, então, pra vocês. Em qual ano surgiu o clube que o pessoal comentou aqui no segundo bloco, falou no ano que surgiu? Douglas, acompanha aí quem responde e a gente vai continuando com a nossa entrevista. O primeiro que responder, depois a gente vai tá dizendo aí. Pessoal, gostaria que vocês dissessem quais são as principais conquistas de vocês dentro desse esporte aí. Pode começar pelo Dani, depois o Diego pode comentar também. Cara, minha principal conquista foi, no ano passado, o segundo lugar no Trap, no Campeonato Gaúcho, né? E o primeiro lugar no Trap 200, no Trap 200 do Brasileiro Liga e CBTR. Então foram as duas conquistas no ano passado. Que bacana, cara. Em segundo lugar no Trap 100, no Campeonato Gaúcho, e primeiro lugar no Trap 200 da Liga e CBTR. Que bacana, hein? Parabéns, velho. É, isso marca, então, tipo, dentro das categorias, né? Que nem nós falamos primeiro, tem as categorias, tem a AAA, AA, enfim. Então, não é tipo, ah, um compete com o outro, tem a Dama, tem o Júnior, tem o Veterano, cada um. Essa AAA é que vai dois pra... Não, 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 AAA é tipo, AAA, AAA é os top. Ah, perfeito. Conforme a pontuação que tu faz no ano, no segundo ano tu é ranqueado. Ah, que legal. Muito bem organizado, né? Bem organizado, muito bem organizado. Que bacana. E você, Diego? Eu acho que esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que é o... O troféu de todos. Que é o início. É o início, por causa que começou com a espinadinha de depressão. E aí vai te motivando. Com certeza. Vai te motivando, tu tá indo atrás, buscando. Tem mais dois troféus aqui, que é do quarto lugar do percurso de caça, o Rio Grande do Sul. E o ano passado, iniciante, por dois pratos, fiquei em segundo. Olha só. Dois pratos, fiquei em segundo. E esse aqui em Minas. Primeiro lugar em Minas, saímos aqui, que eu havia comentado, 58 atiradores aí, consegui me consagrar campeão lá da etapa de Minas. E é isso que motiva. 58 do Rio Grande do Sul. 58 ou 110 atiradores. E é isso que motiva. E cada um tem uma categoria, né? Vai te motivando, e tu vai querendo, e vai buscando, e se aperfeiçoando, e incentivando. A gente tem uma equipe muito forte, e posso dizer, uma equipe forte, equipe que cada um se abraça e quer o melhor, sabe? O melhor para o atirador, o melhor para todos. A equipe é fantástica, tanto a equipe do trap, como a equipe do percurso, como a equipe da carabina de pressão. A gente tem uma equipe, sabe? É uma família, sabe? Na verdade, o clube de caça e pesca da Nova Prata, hoje, ele é uma família. Diferente do que o Léo Moriaga falou, tipo, ele atira uma modalidade, eu atiro outra. Mas, no comum, a gente torce todo mundo um pelo outro. Que legal. A gente torce um pelo outro, por quê? Porque a gente quer ver o avanço do clube. Com certeza. A gente quer ver o avanço do clube, a gente quer ver o avanço das pessoas, e a gente quer que as pessoas venham com nós. Venham com nós por quê? Porque tu tira a pessoa lá da... Às vezes, a criança vai atirar, espiradinha de pressão. Sim, ela vai atirar, ela não está lá na rua, fazendo coisas que não deve. E aprende tanto, né? Porque aprende a concentração, aprende que tem que estar ligado nas coisas, né? E o respeito em primeiro lugar. Respeito e disciplina, respeito e disciplina e, com certeza, ali, tu vai ser muito bem acolhido e tu vai ter um norte pra tua vida. Com certeza, as pessoas que estão ali não são pessoas do mal, ninguém quer o mal e, com certeza, tu vai querer o bem pra todas as pessoas. E isso que, se tu já não é do bem, tu já, por si próprio, tu já se elimina. É isso aí mesmo. Que bacana. E eu gosto muito do esporte, eu realmente, né, tenho o privilégio de apresentar aqui o Conecta Esporte, mas, realmente, eu gosto muito do esporte todo e qualquer por causa disso. Por causa que as pessoas, elas aprendem que, pra conquistar alguma coisa, tem que treinar, tem que ter foco, tem que ter disciplina. Senão, nada acontece, né? Não adianta nascer com talento se você não treinar, se você não batalhar, as coisas não vão acontecer nunca, né? E outra, e outra, o grupo em si. A união, né? A união. A união no grupo é fantástica. Então, tipo, eu digo que o clube de caça e pesca em si, tipo, a gente falou em vários atiradores de ponta e tal. Nova Prata, não vamos citar nomes pra, tipo, que nem nós conversamos e eu moriago pra não dizer, ah, um nome de fora, deixar um nome de fora. Mas Nova Prata tem muitos atiradores bons. Que bom. Que hoje estão se destacando, tanto no percurso, como na carabina, como no trap, como na bala, que a bala tá voltando, a bala tinha dado uma estabilizada e hoje ela tá voltando, tipo, pro clube e tal. Cada um tem uma modalidade, né? Cada um se adapta numa modalidade, não tem uma modalidade só do tiro, né? Tem várias modalidades, tem 15 modalidades hoje do tiro, né? Que bacana. Então, cada um se aprofessou numa modalidade que se achar mais confortável e gostar, né? O negócio do querer, tem que querer e tem que gostar. É que nem futebol, o outro é goleiro, atacante, eu meio canto. Não, o outro gosta, o outro não gosta. O outro não gosta. É isso aí. Que legal. Até mandar um abraço pra todo esse pessoal do clube que tá assistindo a gente. Muito obrigado por estar assistindo e obrigado aí por estar fazendo o esporte acontecer aqui na cidade de Nova Prata, que é muito importante pra nós e pra toda a região que a Conecta Mais Web TV transmite aí, tá passando aí, falando um pouquinho sobre esse esporte também. A gente falou sobre foco. Eu tenho certeza que vocês têm metas futuras, têm competições à frente. Gostaria de saber quais são essas competições que estão pra acontecer aí, como é que estão os treinos. E aí, pessoal? Eu, na verdade, tô de malas prontas, né, Rini? É. Nós conversamos nos bastidores aí, eu e o meu ilustre presidente do clube Cacipersco, o Didio, estamos de malas aí pra ir pra disputar o Mundial em Esparta. Embarcamos 20 dias hoje, no dia 25, e aí vamos disputar o Mundial lá, que acontece de 31 de julho a 10 de agosto. Primeira vez, Dani, que vai disputar o Mundial. Tá ansioso? Bastante. Vamos acalmar esse ano. Não, vamos acalmar, vamos acalmar. Senão não vai acontecer o seu, né? Na verdade, mais ansiedade pela viagem. Não, com certeza. Deve ser muito legal. Quem já foi, tipo, a gente vai... Tem mais de 70 brasileiros que vão. Nossa. Que já foram, enfim. Tem gente que vai pela sétima, oitava vez já. Estão com bastante experiência. Estão passando bastante coordenadas pra gente, porque a gente fica preocupado, tu entende? Tu tá indo daqui pra lá, tu tá indo pra um país diferente, pra uma língua diferente. Com certeza. Tu tá levando daqui, tipo, arma, tu tá entrando no país deles. Então, tudo isso, tu tem que... tu te preocupa. Ah, vai dar certo, não vai dar certo. Mas, graças a Deus, a gente tá bem assessorado com o pessoal que foi. O pessoal não mede esforço pra te dizer, tipo, ó, faz assim, é sado, precisa de mim, não precisa. Que legal, que legal. Então, vamos lá e vamos representar, levar o nome do município lá pra fazer bonito. E até te digo, Dani, faça fotos, faça vídeo lá e depois manda pra gente, pra gente poder tá passando aqui no Conecta Esporte. Com certeza, com certeza. Porque, ah, muito legal. E que bom que a gente vai ter representantes da cidade de Nova Prata no Mundial, né? Muito legal, muito legal. Tem que ser divulgado, com certeza. Verdade. Que legal. E você, Diego? Por enquanto, estamos focando aqui no nosso regional, que a gente faz um compacto regional. São nove etapas que tem aqui do regional. Três etapas que são feitas em Nova Prata, São Jorge e Bento Gonçalves. Nessas nove etapas aí, saem os três melhores finalistas. Vão disputar no final do ano com as outras modalidades que tem em... Fronteira, Fronteira, Metropolitano e Serra. E aí se junta todas lá e vê quem que é os melhores. Então, foquei no compacto aí. E aí estamos em primeiro, segundo, terceiro ali, mais ou menos. Estamos focando ali pra conseguir conquistar essa medalha da Serra aí. E tem mais a modalidade nossa, que é no percurso de caça. Estamos bem também, estamos bem focados. Estamos treinando. O clube, graças a Deus, está disponibilizando máquinas, prato. Estamos focando, estamos treinando. E com certeza, daqui a uns anos, ir pro Mundial. Com certeza fazer o Mundial, que a gente sempre quer mais, né? É isso aí. Tu quer, tu vê aquele cara no Face, tu vê no Instagram, tu vê em todas as mídias aí. E tu chegar no lado dele e atirar. É um ídolo, né? Então, a gente quer ir lá e com certeza, todos os pratos são quebráveis. Basta tu querer. É isso aí. Porque diz que a Disney do adulto, pra quem gosta do time, tipo, pra mim é o Mundial e o Espada. Que legal, que legal. Diz que é a Disney das crianças adultas, né? Que bacana. É, e nós também, tipo, a equipe de Trave, nós temos antes de viajar, nós temos a etapa do Gaúcho também, que acontece no dia 20, cinco dias antes. Então, é foco daqui pra frente, focar e vamos buscar os resultados. Desejar, desejo boa sorte pra você, Dani, em outro país aí, disputando o Mundial. Boa sorte, representa bem Nova Prata, né? Vai e faz o que sabe fazer. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu gostaria de convidar todos que viessem no Clube da Casa de Pesca Nova Prata, na saída, na linha 15 de novembro. Todas as terças, feiras, começa 4 horas da tarde, vai até umas 8, 9 horas da noite, pedanos iluminados. Tem uma infraestrutura muito boa. Com certeza será bem acolhido. Primeiramente, tem que ir lá e conhecer o esporte. Conhecer, saber como é que é, como é que você faz, o que precisa. Com certeza terá muitas pessoas lá que vão ter a colheita e explicar como é feito o tiro ao prato. E aí, por em diante, uma coisa só cresce e só vai te motivar. Fizer a hora de cheirar um cartucho de pólvora, ele foi pro sangue e não tem mais. Não tem mais volta, né? Então, a gente diz, injetou na veia, já era. Injetou na veia, já era. Então, tipo assim, o pessoal vem conhecer. Foi que nem nós falamos, nas etapas dos campeonatos que teve em Nova Prata, a gente fez divulgação, a gente fez chamadas de Facebook, jornal e tal. Pra quê? Pro pessoal conhecer. Antes de falar, conhecer. Antes de falar, venham conhecer, venham ver. Entendendo? Tipo, a administração municipal também incentivou muito nós. Grande apoiador nosso. Grande apoiador. Nas etapas, sabe? Dando infraestrutura, sabe? Na medida do possível, ajudando. Já fizemos seis etapas do Gaúcho aqui em Nova Prata, né? Não é a primeira que aconteceu aí. Agora, divulgação, com certeza, com WhatsApp, Instagram, você torna mais fácil, né? Essa divulgação. Mas já saíram seis etapas do Gaúcho, né? Olha só. Dez anos aí, seis etapas. Passaram por Nova Prata, faz aí seis vezes 250. Aí que tá. Quantas mil pessoas passaram por aí nesses dias, quanto movimentaram a cidade, movimentaram o comércio. O pessoal dos restaurantes, quando tem etapa, tipo, eles já ficam porque tem família, sai pra jantar da noite. Hoteis, tudo, né? Hoteis, às vezes até faltar. Falta hotéis. A gente bloqueia apartamentos pra conseguir acomodar o pessoal. Que bacana. E até por todo esse apoio que vocês recebem também da administração e todas as pessoas do clube, eu gostaria de deixar um espaço. A gente tá acabando a nossa entrevista pra vocês fazerem agradecimento a essas pessoas aí, as pessoas do clube, quem apoia o esporte, quem tá junto dia a dia, a pessoa que pratica o esporte, porque graças a vocês que praticam o esporte, que ele é divulgado, né? E a gente, aqui da Conecta, só tem a agradecer por vocês estarem aqui junto com a gente divulgando esse esporte. Então eu deixo esse momento pra vocês fazerem os agradecimentos de vocês. Cara, agradecimento especial que eu quero fazer é pra minha família, né? Minha família, minha esposa, namorada, amiga, parceira, que aguenta a gente, tipo, porque tu tem etapas, tu sai na sexta, tu volta no domingo, treino, enfim, e agradecer o clube de caixa e pesca por ter acolhido a gente, aos mais velhos, por ter passado os ensinamentos que hoje a gente tem, que hoje a gente sabe. Então a gente não veio, não sabe nada, a gente não sabe nada, porque cada dia tu aprende. Tu aprende mais. Tu entende? Mas agradecimento àqueles que ensinaram a gente lá no início. Ah, faz assim, faz assado. Então não vamos citar nomes, porque senão cansa de dizer, mas é um agradecimento geral, sabe? E as pessoas que estão do nosso lado aí, sabe? Esse é o principal agradecimento. Que legal. Agradecer a equipe, agradecer a federação, agradecer o clube de Caspés com Nova Prata. A federação também nos apoia um monte. Com certeza nós éramos um clube pequeno, que não era visto com os olhares que são vistos hoje. Com certeza a federação nos dá muito apoio. Hoje estão na Inglaterra lá, com certeza, o pessoal está nos assistindo aí, tenho certeza, foi mandado lá no nosso grupo lá. Uma força para eles também, está tirando o Mundial lá hoje. Com certeza estamos bem representados lá também. E é assim, estamos aí, estamos lutando. Estamos lutando como qualquer outro esporte. E a decisão, com certeza, todo mundo pegando junto numa associação, ela funciona. Com certeza. Se a associação não funcionar com a administração ou com os seus associados, ela vai se afundar. E o clube de Caspés com certeza está aí, está para a população de Nova Prata, está aí, portas abertas, quem quiser nos visitar. Comece na carabina de pressão, com certeza, é um grande motivador. Aí tu vai ver se tu quer ou não quer. Não adianta tu contar uma arma hoje em dia, gastar um pouco a mais e chegar na hora, não era aquilo que eu pensava. Então a carabina de pressão, ela é o teu ponto-chave. Ou tu gosta ou tu não gosta. Se tu gostar, tu vai ir atrás e tu vai querer mais e ir se aperfeiçoando. É a mesma coisa de comprar uma chuteira. É isso aí. No momento que tu comprou, chuteira, tu já está lá dentro. É isso aí. Mas é. Que bacana. Pessoal, Dani, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Diego. Muito obrigado. Boa sorte para vocês. Vamos divulgar aí quem foi o ganhador. Não vai ficar comigo, pessoal. Estava louco para ficar comigo. Essa cachacinha aqui não vai ficar comigo. Olha aí, o Carlos Henrique Lago foi que respondeu. 1967 foi o ano de surgimento do clube. Então o Carlos Henrique Lago acertou. Teve também mais pessoas. O Edivaldo Rosinhol, a Milena. Mais pessoas que acertaram. Mas como a gente disse que ia ser o primeiro. Então o Carlos Henrique Lago está levando para casa essa cachacinha. Não sei se vocês conhecem ele. Podem entregar. Ou ele passa aqui na Conecta. O Carlos Henrique Lago é de... Vamos fazer assim. Eu vou deixar para ele entrar em contato com a gente. E a gente vê a forma mais fácil. Se eu não me engano, ele é de Passifundo. Perfeito. A forma mais fácil de entregar. Eu também não sei. Não tenho certeza. Perfeito. Peço para entrar em contato com a gente. Pode entrar até se ficar mais fácil no Instagram. Arroba Conecta Esporte. Entre em contato junto com a gente que a gente vai estar passando. Só dar os recados aqui. O Aleph Lucas Machado também comentou. Vamos ver. Teve mais comentários por aqui. Deixa eu ler aqui os comentários. O Edivaldo Rosinhol. Parabéns, Gurizada. Juntos somos uma equipe forte. Luiz, parabéns. E para os meus vizinhos e grandes amigos. Milena Ferronata. Admiro muito vocês. Grande abraço. A Heloisa mandou um beijo para o vovô Dani. Que legal. Olha aí. Aldi, Sechini, DeBastiani. Parabéns, Diego. Muito orgulho. O Carlos Henrique Lago também comentando. Frederico. Ele é de Frederico. Frederico. Comentou aqui. Frederico. Beleza. Vamos ver. Daqui a pouco vai em um campeonato até lá. Vou. Eu levo. Eu levo. Eu levo o prelimento, Gonçalves. O Dani vai estar te entregando. Vou tomar junto contigo lá. Vou tomar junto. Isso aí. Parabéns ao Carlos Henrique Lago. E parabéns para você também que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por estar junto com a gente. Todo Conecta Esporte. Toda quinta. A partir das 10h e 15h da noite. Você acompanha ao vivo aqui na Conecta Mais Web TV. Muito obrigado também ao nosso apoiador. Loja Bedim. Desde 1986. A loja para toda a família. Se você também quer ser apoiador do programa. Entre em contato aqui. Conecta Mais Web TV. Que vai estar ajudando. Não só o Conecta Esporte. Como todo esporte regional. Que a gente gosta de estar divulgando aqui no nosso programa. Segue a gente em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube. Lembre de ir no YouTube e ativar as notificações. Para estar sempre recebendo vídeo. Quando estiver acontecendo um vídeo novo. Uma notícia da nossa região. Então você fica ligadinho. Muito obrigado pela audiência. Até quinta que vem. Eu conto com a sua audiência. Quinta que vem também. Falando sobre o novo esporte. Um novo assunto. Conto com a sua audiência. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Então, vamos lá.